A décima sétima leçonatura da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Aos 25 dias do mês de novembro de 2013, nesta cidade de Palmeiras de Goiás, em Ancete, situada no Rio de Janeiro do Brasil, 249, 100, Palácio 6 de Julho, às 20h, presentes nos seguintes vereadores. Ailton Fertanto da Silva, presidente. Murilo Rodrigues dos Santos, vice-presidente. José Firmim de Almeida, segundo secretário. Arcísio Faria Barbosa, Constantino Pires Jane, João Batista de Souza, Valdemar Rodrigues Gomes, Leon Benes Cabral Nascimento, Maria Guimarães de Souza Freitas e Wilson Carlos Ferreira Pelino. A ausência é vereadora de Wilson de Souza Menes, primeiro secretário. Havendo, portanto, o bórum regimental, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, a bem-recessão. Feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Constantino, o vereador Leon, que cumprimentou os presentes em nome de todos os vereadores. No expediente, ofício 001-2013, diretório municipal do Partido Social Democrático, PSD, indicando o vereador Leon Benes Cabral Nascimento como líder do partido na Câmara Municipal. Inserido, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Na pauta de indicação 001-2013, de autoria do novo vereador Aldemar, solicitando o senhor prefeito, construção de vestiários no estágio de futebol divino da Vida de Pereira, Campo do Real, na Vila do Ério. Feita a leitura da indicação, o senhor presidente a colocou em discussão. O vereador Constantino parabenizou o vereador Aldemar pelo requerimento pertinente. O vereador Wilson Carlos, que por muitos anos participou das competições no campo do Real e sabe que necessidade de ter um lugar para os jogadores se trocarem. O senhor prefeito com certeza se sensibilizará e, assim que puder, irá atender o requerimento de nove colegas. O vereador Leon parabenizou o colega pelo requerimento, diz que é realmente necessário mexer a água naquela praça esportiva. A vereadora Marília Naranhos, diz ser favorável ao requerimento, que é muito profundo. Ele já ouviu muitas reclamações sobre a falta de vestiários naquela praça esportiva. O vereador João Batista, diz ser favorável, porque sabe muito bem como é constrangedor não ter onde se trocar ou usar o banheiro. Ele tem dois filhos na iniciação esportiva e conhece de perto o problema. O vereador Murilo parabenizou o colega pela iniciativa. O vereador Narciso, diz ser favorável, paralelizou o colega pela iniciativa oportuna. Encerrada a discussão, o senhor presidente colocou a indicação em vocação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Indicação 002-2013, de autoria do nobre vereador Lão de Marques, solicitando o senhor prefeito, reparo no atelo sobre o Porto das Cabaças, na Fazenda Palmeiras, de propriedade de Guimar Rodrigues Lopes, neste município de Palmeiras de Goiás. Feita a leitura da indicação, o senhor presidente o colocou em discussão. A vereadora Marlene Maranhes parabenizou o colega pela iniciativa e disse que conhece o problema do atelo, que se não for tomada por vivências urgentes, com certeza causará para o futuro. O vereador Leon pediu o colega da Ultimar para fazer uma melhor colocação sobre a região do atelo. O vereador da Ultimar fez uma explanação detalhada sobre a região e a necessidade dos repares no atelo. Encerrada a discussão, o senhor presidente colocou indicação e invocação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais uma pele na ordem do dia para ser deliberada, o senhor presidente passou para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito, o senhor presidente passou para o grande expediente. O vereador Leon disse que, num ato pensado, havia feito um comentário infeliz no Facebook e gostaria de se retratar com cada um dos colegas vereadores, que humildemente reconhecia que errou, que com essa atitude gostaria de se retratar com cada um dos vereadores, que pedia desculpas a todos e que também estaria disposto a se retratar através de outros meios de comunicação, que reconhece a seriedade desta casa, que trata com muito respeito a comunidade com ele, que se sentia como um filho pródigo, que votava com vivo harmonioso com todos os colegas. Pediu ao presidente que elevasse suas desculpas ao prefeito Alberani, com quem deseja trabalhar, pelo bem do povo de Palmeiras. Elegiou o trabalho dos colegas vereadores e a gestão do presidente da Câmara, vereador Ailton. A vereadora Marilha Maranis parabenizou o vereador Leon pelas palavras. Diz que eu tenho a mais alta conta, que o colega é um homem de bem, que deseja que ele faça um excelente trabalho dentro da casa. O vereador Wilson Carlos, que ao tomar conhecimento do fato, ficou chateado com o colega, mas que é raro humano e, portanto, perdoado. Diz que o colega foi levado por outros, pois é um homem de bem e um homem de Deus. Meu colega estava tendo uma postura digna, estava satisfeito com as palavras do colega e o recebia de braços abertos. O vereador João Batista, que o colega voltou hoje a ser o que sempre foi, que a postura do colega em si retrapalha a postura de um grande homem. O vereador Marilha diz que a retrapação é um ar corajoso do colega, que às vezes é necessário dar um passo atrás para avançar muitos para frente. E certamente, o colega Leon fará um grande trabalhista à casa. O vereador Assis para perguntar ao colega pela iniciativa de se retrapalhar a tempo e diz que, se Deus quiser, não será preciso se desculpar novamente. Encerrado o grande expediente, o senhor presidente declarou a sua satisfação com a harmonia da casa, disse estar duplamente satisfeito pelas palavras dos vereadores na sessão e pelo sonho de construir a sede própria da Câmara estar virando realidade. E hoje havia chegado a cobertura da obra. Para o vereador Leon, o presidente diz que o colega faz parte do grande grupo da Câmara Municipal. Nada mais havendo atrapalho, o senhor presidente declarou encerrado a primeira sessão ordinária do mês corrente, determinada a laboratura da presenteada, que depois de vida e aprovada em plenário, vá assinada pelo senhor presidente e do mês secretário. Em votação, a ata da sessão anterior. Os que concordarem com a mesma permanência como estão. Aprovado. Obrigado. Obrigado.